Movimentos sociais realizam a maior mobilização nacional reivindicando qualidade no transporte coletivo contra os gastos públicos e contra os gastos para a Copa do Mundo. Boa tarde. Desde o movimento Fora Color não se via nada igual. Milhares de brasileiros foram às ruas e pediram um Brasil mais justo, inspirados por um movimento que iniciou em Porto Alegre. Na noite de ontem, mais uma vez a concentração iniciou em frente à Prefeitura e se estendeu até a Cidade Baixa. No final, uma pequena parte dos manifestantes depredou o patrimônio público e privado. A reportagem é de Leandro Olegari. E agora, as pessoas que são angustcadas a terem, de todos os representantes e três mulheres, que não inventam o país que eles têm que falar. E eu lembro que o país tinha que ser uma dasrance suas práticas, que o país tinha que ser a lei a empregada, a Cidade Baixa, a Cidade Baixa. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Tá, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. E quem tem as principais ministros do Estado, o Brasil? O Brasil? O Brasil? O Brasil não tem o grupo de mulheres que são afastantes de Portugal. Mas é do brilho que, inclusive, é o poder dos constantes. É o brilho de estado por meio que os não estão na terraresco. Muita gente levanta as coisas no estresse das pessoas que estão no fundo. E parece que, porém, eles têm uma boa moda. Mas que parece... E as pessoas que o brilho de estado estão no fundo, que os preços têm um interesseito de agência de agência do mundo. E não te dá uma olhada. 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 O preto é tudo, e eles vão se escrarem de servidos do mundo. É verdade. Eles vão se escrarem da cidade que a gente está chegando por. O que é isso? 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 O estado do direito das cortes vivas, o que não acontece com a gente tem de ter novas interesseções de tempo, mas a gente tem de ter nação de toldos, mas a gente tem de ter novas intuição de todas as pessoas que terão tosido na sua vida. Então, a gente pensou de ler hoje há uma ideia de que eles não é que exatamente, assom pierwsала da extensão das pessoas que lhe passam o tempo de produzir mais em relação às regras. É o dia das fortalezas do que a gente tem de ter umavolledagem sem trabalhar e ser mais dividido. Isso é mesmo que a gente se problemou com as coisas que tem mesmo que você tem e O que é o que é o que é? O prefeito da capital, José Fortunati, anunciou agora pela manhã que vai pedir uma nova redução no preço da passagem do transporte coletivo. O chefe do Executivo Municipal disse também que pedirá ao Governo do Estado a isenção dos 12% do valor do ICMS sobre o óleo diesel. O prefeito da capital, José Fortunati, anunciou agora pela manhã que vai pedir uma nova redução no preço da passagem do transporte coletivo. O prefeito da capital, José Fortunati, anunciou agora pela manhã que vai pedir uma nova redução no preço da passagem do transporte coletivo. O prefeito da capital, José Fortunati, anunciou agora pela manhã que vai pedir uma nova redução no preço da passagem do transporte coletivo. O prefeito da capital, José Fortunati, anunciou agora pela manhã que vai pedir uma nova redução no preço da passagem do transporte coletivo. O prefeito da passagem do Estado, João e seu Ponte do transporte do transporte coletivo, do transporte coletivo... O espírito coletivo coletivo, exemplo, é a linda é uma波se coleta que estástrorgt por causa da flagrida. O Brasil tem a segunda maior população negra do mundo e uma reputação de democracia racial. Mas os negros permanecem ausentes nos salões do poder. Esta frase aparece no cartaz do documentário Raça, uma comprodução Brasil-Estados Unidos, do cineasta brasileiro Joel Zito de Araújo e da documentarista norte-americana Megan Millan, vencedora de Oscar. O Brasil tem a segunda maior população negra do mundo O filme tem sesões gratuitas amanhã, em quinta-feira, no Espaço do Itaú, do Cinema, no Shopping Bourbon Country, às quatro da tarde. A manifestação desta segunda-feira foi uma das maiores da história recente do país, comparável ao movimento Fora Collor, que contribuiu para o impeachment do então presidente. Reuniou milhares de pessoas envolvidas com os protestos. A seguir você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite. Nós voltamos amanhã, ao meio de 30. Até lá!